Eu tô com o delegado-geral, o novo delegado-geral de Polícia Civil do Estado de Goiás. Vira aqui pra quatro, por favor, o doutor André Ganga. Seja muito bem-vindo, doutor André, aqui no Cidade Alerta. E hoje, né, é uma honra receber o senhor aqui, já de início, já desejo que o senhor tenha um grande trabalho aí à frente da Diretoria-Geral de Polícia Civil. E eu já quero começar a entrevista com o senhor, trazendo que o senhor traga quais são as diretrizes, o que vocês pensam aí, né, não só o senhor, como a nova direção da Polícia Civil, quanto aos trabalhos que já começaram, que eu sei que já estão, o bicho já tá pegando já. Aqui, uma boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Hoje nós vamos trazer esses projetos nossos, da Polícia Civil. A ideia nossa é trazer uma maior operacionalidade à polícia, um aumento do fluxo aqui das especializadas, pra que consigamos trazer uma maior celeridade aos procedimentos, à investigação. E isso vai causar uma mudança geral na polícia, que é o que a gente tá esperando. Então, todos esses números, essas questões que foram apresentadas de forma bastante eficaz da última administração, nós vamos tentar baixar ainda mais esses números. E, principalmente, o nosso foco principal é essa violência contra a mulher. Pois é, doutor. A gente observa muito isso. Dos anos pra cá, os números são números que não deixam a gente mentir. São bons números, a segurança tem evoluído. E a população sente, sente isso, não tem jeito. Num local onde, um tempo atrás, uma memória recente, que a gente tem 30 carros aí furtados, roubados no Estado, hoje foi uma queda vertiginosa. Pro bem, graças a Deus. Agora, essa questão da violência contra a mulher, né? O que pode ser usado de parâmetro, de base? A gente, como a gente tava falando até ali fora, antes daqui do Ao Vivo, a gente sempre procura experiências que deram certo. Tem algum lugar que pode se procurar isso? Como é que vai ser da parte da Polícia Civil pra que esse problema seja atacado? Bom, nós estamos fazendo buscas no Brasil todo, pra verificar as melhores delegacias da mulher, quais foram as ações que deram certo, o que pode ter melhorado, o que não deu certo, pra que possamos trazer pra Goiás e aplicar. Nós temos um incremento de servidores agora, nesse ano previsto. Isso vai ser utilizado tanto para as delegacias especializadas, como a Delegacia de Atendimento à Mulher. É uma reforma que nós estamos dando prioridade máxima à Delegacia da Mulher. Então, toda a parte física, a parte estrutural vai ser aumentada. transformar essa delegacia, que é municipal hoje, numa delegacia estadual. Isso facilitará toda a nossa gestão com essa delegacia, questão de incremento de recursos humanos, recursos materiais, pra que possamos dar maior celeridade aos procedimentos das mulheres vítimas e também uma investigação mais eficaz e mais presencial a esses crimes. Nesse quesito, o senhor falou dessa questão estrutural, a gente sabe hoje, a população do Estado cresce bastante, muita gente aposenta, o efetivo muitas vezes é minorado, teve concurso agora. Como é que vocês estão pensando? Como é que está hoje? Qual é a visão hoje de questão de efetivo, de policiais, não só delegados, mas agentes, escrivães? E como é que vocês pensam aí em fazer uma maior estruturação disso? Com esse advento do concurso, agora, em junho, começa o curso de formação. Então, terá mais ou menos um incremento de aproximadamente 900 policiais, de delegados, agentes, escrivães e papiloscopistas. Isso vai facilitar pra nós esse incremento de policiais, tanto nas delegacias especializadas, quanto também no interior. Nós estamos tentando levar o máximo de policiais, não só delegados, mas também agentes, escrivães, para o interior, para cada município conseguir ter um delegado, uma equipe da Polícia Civil para atender o cidadão. E seria próximo desses 900, porque tem muitas aposentadorias e tudo, o que seria um número? Nunca vai chegar perto do que é o ideal mesmo, porque é uma questão muito complicada. Mas o que seria o perto disso? Na realidade, com esse concurso, nós atingimos aproximadamente uns 70% do nosso efetivo ideal. Então, precisaria de mais uns 30% para nós termos o nosso plano de meta atingido. Agora, uma coisa muito interessante, partindo da Polícia Civil, partindo da Polícia Militar, partindo da Polícia Federal, Rodoviária Federal, é esse trabalho de integração. Vocês pretendem aumentar mais ainda isso? Com certeza. Eu acho que isso daí é um trabalho que hoje não tem como a polícia, qualquer polícia, trabalhar sem integração. Então, tanto que a Polícia Militar, a gente fala muito da integração, Polícia Militar e Polícia Civil, mas não é só essa. Então, nós temos Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Receita Federal, IBAMA, Guarda Municipal. Então, tudo isso tem que ser integrado para a gente conseguir ter um melhor resultado nas taxas de criminalidade, conseguir abaixar cada vez mais essas taxas. Agora, doutor André Ganga, o rosto do senhor pode ser um rosto novo para a maior parte do nosso público que acompanha reportagem policial, jornalismo policial, mas o senhor já tem quase 20 anos de Polícia Civil e praticamente dentro de todas as operações que envolvem a questão tática, o senhor participou de todas, porque o senhor tem uma experiência muito longa no GT3. Para quem não conhece, é uma força especial, tática, operacional da Polícia Civil. Como é que o senhor acha que isso, essa experiência no GT3 vai contribuir com a gestão do senhor? Na verdade, nós já passamos pela administração, já passamos como superintendente de Polícia Judiciária, trouxe uma experiência nova. Essa parte nossa de gestão, isso nós já fazemos dentro do GT3, dentro da Core hoje e toda essa parte de evolução que teve no GT3 nós vamos utilizar também na Polícia. Essas experiências que eu tive com licitações internacionais, licitações nacionais, até para facilitar as compras de materiais aí novos para a Polícia Civil, toda essa parte de querer aumentar a operacionalidade das delegacias especializadas, tudo isso, essa experiência minha na Core vai facilitar e vai conseguir dar um êxito maior nessas ações. Esse trabalho de especializadas, por exemplo, aqui a gente tem as especializadas na Cidade de Jardim, municípios maiores você também já tem, igual o G.I.H. em Aparecida, Genarque, tudo e tal. Vocês pretendem ampliar isso nas principais regiões do Estado, digamos assim? Essas, esses grupos de especiais que nós, já faz um tempo que já estão instalados nas regionais, o G.I.H., Genarque, G.Pátria, são grupos que estão dando muito resultado. Então, essas questões aí, com certeza, havendo essa possibilidade, nós vamos ter esse aumento, principalmente nas cidades que têm o maior índice ali, o entorno de Brasília, algumas regionais mais distantes, nós vamos buscar ter esse incremento nesses grupos especiais aí. Doutor, novamente fica aqui a nossa felicitação, o nosso desejo de um grande trabalho, até porque um grande trabalho da Polícia Civil acaba sendo bom para toda a sociedade goiana. Para o senhor estenda também os nossos cumprimentos a toda a cúpula da Polícia Civil, e não só a cúpula, como a todos os policiais civis do Estado de Goiás, delegados, escrivães, agentes, todo mundo, pessoal do administrativo também. Fica aqui o nosso boa sorte e conte sempre com essa casa aqui, que é o Cidade Alerta, porque isso é bom para o povo de Goiás, aqui o Cidade Alerta está junto. Muito obrigado, agradeço muito. Valeu, doutor.